Deus te abençoe ao rosto, que o Senhor te lhe esta recorte de si, que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te abençoe a todos os sonhos e a paz, que o Senhor te abençoe a todos os sonhos de Deus. Amém!